Olá minhas lindonas, tudo bom com vocês pessoal? No vídeo de hoje eu venho com a resenha do novo corretivo da Avon. A Avon acabou de lançar, eu sei que já tem muitas resenhas deles aí, tá? Só que eu demorei pra postar a minha. Eu queria testar bastante esse produto aqui antes de falar pra vocês o que que eu achei. Que é desse corretivo aqui da Idealface. E essa resenha também da nova base da Idealface. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E hoje eu venho com a resenha desses corretivos aqui. Espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. E se vocês querem saber qual é a minha opinião sobre eles, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Antes de começar esse vídeo, meninas, não reparem, tá? Nas minhas espinhas, nas minhas olheiras. Mas como é vídeo de resenha, não teve como eu fazer nenhuma maquiagem, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que a revista promete. Aqui, tá aqui na revista. Eles lançaram três cores. Chocolate, bege médio e bege claro. Aí aqui fala, corretivo líquido, alta cobertura, faça a aplicação, acabamento natural. Olha só pra vocês verem. É como que eles falam é que um corretivo tem alta cobertura e depois fala que é acabamento natural. Então, assim, eles entrou muito em contradição aqui. E fala também, corrige as imperfeições. Eu pedi duas cores, tá? Eu pedi a bege médio e a bege claro. Que são essas cores aqui. A bege médio, gente, ela é bem clara. Nem parece ser bege médio. Olha só pra vocês verem. Essa aqui é a bege claro e essa aqui é a bege médio. São praticamente quase igual. Eu vou aplicar aqui na mão pra vocês verem, ó. O aplicador deles é assim, parece um gloss. Eu gostei bastante desse aplicador. Esse aqui é o bege claro. E esse aqui é o bege médio. Ó, bege claro, bege médio. Então, não tem muita diferença. O bege médio, ele puxa um pouquinho pro amarelo, mas não vejo quase nenhuma diferença. Como que eles prometem alta cobertura e acabamento natural. Então, assim, essa parte eu não entendi, sinceramente. Não sei se vai dar pra vocês verem o óleo que tem nesse corretivo. Ele é muito oleoso. Eu odiei essa parte. Porque, assim, a minha pele é muito oleosa. Então, não pode ir muito com produtos muito oleosos. Mas, gente, ele chega, brilha de tanto óleo que ele tem. Eu vi o vídeo, é da Nadiele. Ela fez a resenha deles. E ela pingou um pouco de corretivo num papel. Gente, a borda do corretivo juntou um montão de óleo, assim, sério. Ficou, assim, ó, desse tamanho. Sério, a bolinha de corretivo e do lado, assim, só óleo. E eu resolvi fazer com casa também. E deu a mesma coisa. Então, assim, pra quem sofre de pele oleosa como eu, corre desse corretivo. Porque ele é muito oleoso. E eu reparei que ele não seca, tá? Por causa do óleo. Ó, ele tá bem molhado e bastante oleoso aqui na minha mão. É óleo puro isso aqui, gente. Óleo puro. Esse é o ponto negativo dele. Também, meninas, ele não tampa muito as olheiras. Eles prometem alta cobertura, mas não tampa. O ideal é vocês passarem um corretivo amarelo antes de aplicar ele. Porque só ele, gente, ele não vai tampar as suas olheiras. Vou passar aqui primeiro no meu rosto uma base, tá? Antes de usar ele. Eu vou usar essa base aqui HD da Ruby Wolves. Uma base que eu amo de paixão. Muita olheira, ó. Eu tenho muita olheira mesmo. Vou aplicar o bege médio hoje, tá? Uma coisa que eu reparei é que esse corretivo, ele dá mais certo pra quem tem pele madura. Pra quem tem uma pele igual a nossa, que é oleosa, gente, não dá. Não dá. Eu não sei se é porque o corretivo tá novo. Eu não sei, mas... Ele não é muito bom. Vou espalhar aqui com a minha esponjinha. Eu vou concentrar o produto pra ver se eu consigo tampar. Porque quando eu espalho demais, não cobre nada. Ó, espalhei como vocês podem ver. Você passa a mão assim, ó. Ele ainda tá todo molhado. Ele não seca. E fica bem oleoso, ó. Transfere. E não tampa as olheiras de jeito nenhum, ó. Como vocês podem ver, não tampa, gente. Ele não faz milagre. Ele é um corretivo que você sabendo usar, ele vai dar super certo, tá? Você tem que selar com bastante pó, porque ele é muito oleoso. E pra quem sofre de muita olheira, como eu, usar um corretivo amarelo antes de usar ele, tá? Aí dá pra usar. É quem sabe, é com o tempo, o produto concentra mais aqui dentro, tá? E ele fica melhor. É pelo preço que eles estão cobrando na revista, que tá saindo em torno de uns 26, até mais, tá? Dependendo da campanha, eu acho que não compensa. Eu acho que isso aqui valia, assim, por uns 10 reais, sério. Porque ele não é um corretivo que tem alta cobertura, igual eles falam na revista. Então, assim, é pelo preço, eu não compraria de novo. Eu compro, assim, porque pra mim sai de promoção. Então, assim, se eu encontrar na promoção mais barato, eu compro de novo. Mas pelo preço que eles estão pedindo na revista, eu não pago. Por ele não cumprir o que ele promete, por ele ser muito, muito, muito oleoso. Eu vou aplicar aqui na outra parte, pra vocês verem. E o segredo, meninas, é vocês não espalhar muito. Vocês vão dando batidinha pra ele concentrar, pra ele dar uma cobertura melhor. Podem ver, o beige médio parece mais um beige claro. Só que esse beige claro que eu comprei também, eu consegui usar, tá? Como eu falei pra vocês, eu gosto de uma pele iluminada. Então, eu gosto dessas partes bem iluminadas. Então, pra mim, deu super certo. Ó, só dei batidinhas, não espalhei muito o produto e não tampou nada, ó. Como vocês podem ver. Não tampou nada, nada, nada. A cobertura dele é natural, de leve a natural, tá? Não vai esperando uma cobertura alta que vocês vão se decepcionar. Dá um pó solto pra micelar ele. Quando vocês vão passar o pó, não esfrega a esponjinha ou o pincel, porque senão tira tudo, gente. Aqui com um pincelzinho pequenininho e com um pó solto. Dá uma batidinha aqui e vou aplicar assim, ó. Dando batidinhas e varrendo bem de leve pra não tirar isso aqui tudo que a gente aplicou. A gente vem com essa esponjinha aqui, ó. Você pega a esponjinha e vai dando batidinhas, que é bem melhor, tá? Do que com um pincel. E vou selar todo o meu rosto. Bom, meninas, agora eu vou fazer a maquiagem, terminar a pele. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado, tá? Ver se ficou o resultado da maquiagem, ó. Como vocês podem ver, ainda dá pra ver um pouco das minhas olheiras. Não muito, mas dá porque eu apliquei pó, né? E base. Então, assim, eles prometem alta cobertura, só que de alta cobertura ele não tem nada, tá? Tá mais pra leve e natural. O segredo é vocês aplicarem uma generosa camada de pó, tá? Igual eu fiz. Que aí vai dar uma segurada. Então é isso, minhas lindonas, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, cliquem em gostei, se inscrevam aqui no meu canal. E me sigam nas minhas outras redes sociais pra vocês saberem de todas as novidades. Vou deixar todos os links aqui abaixo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.